Zaire News, o blogger da netaín Haley News Alem center! Cê é bom, um pelotão! Essa não ta fácil pa' comprar, essa não ta fácil pa' grelhar Essa não ta fácil pa' comer, essa tá com todos os atributos Essa, carapau grosso! Essa aqui é carapau 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 grosso! Essa não tá fácil pa' comprar! Essa não tá facil pa' grelhar! Essa não tá fácil pra comer Essa aqui é garabau, 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 garabau E o fô grosso Homem mata, ok Demo, 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 demo Demo, 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 demo DJ, follow a tua junior Malu DC DJ Usu lá tu game, oco Essa não tá fácil pra comprar Essa não tá fácil pra grelhar Essa não tá fácil pra comer Essa tá com todos os atributos Essa, cara pau grosso Essa aqui é cara pau, 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 cara pau grosso Essa não tá fácil pra comprar Essa não tá fácil pra grelhar Essa não tá fácil pra comer Éza, que é cara pô, 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 cara pô Grosso O Blogger da Nite Reynz Vámona, vámona, vámona DJ DJ, para lá dos tuyos Carapó, 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 carapó Pelo Pum Nova geração dos blogueiros de Angola Reindix, a música não para por aqui